Diga, Quenny, hum, parece confortável. Parece confortável. É isso aí, menino. E aí, gamers, sejam bem-vindos às missões Hooper, o armeiro, poção de cura e blocos para o garoto no pesadelo. Com vocês, o Geek Shooter, que dessa vez fará três missões secundárias contínuas de três NPCs diferentes, que são Fida, Hooper e o Kajin. Vou até o final aqui dessa área, segura. Aqui, galera, fica o intendente. Ele é o Spike. Vou ver quantos airdrops eu tenho para poder entregá-los ou entregá-lo. Tem um só. Que miséria. Peguei essas três armas para poder vendê-las. E aí, guri. Só desenhando a parede. Você tem um belo futuro. E aí, pangaré. Nenhuma arma de nível laranja para poder comprar. Vou comprar só os itens de gravitação. E agora eu vendei as três armas que eu peguei com o intendente. Pronto. Galera, para vocês iniciarem essa próxima missão secundária que irei fazê-la, vocês terão que vir até a essa área segura, que é a universidade. Agora eu vou mostrar no mapa a locação dela. Ela fica bem aqui. Ela é todo esse quadrante. Tem até essa NPC que está batendo um rango. E é só vocês, galera, interagirem com esse NPC. O Fida. Ele é o mesmo cara que interagimos quando fazemos a missão primária, educação superior. Posso perguntar mais uma coisa? Diga. Você já usou um rifle? Se já usou, você deveria conhecer o nosso armeiro, o Robert. Aquele cara consegue criar um morteiro com uma arma de brinquedo. Um silenciador seria mais útil, mas... Onde eu o encontro? Bem, esse é o problema. Faz tempo que ele não aparece na oficina. Procure no apartamento dele. Acho que eu vou fazer isso. Vamos fazer isso sim, Uquen. Agora, galera, é só vocês virem aqui na aba Missões e selecionarem ela. Aqui está Hooper, o armeiro. Vamos que vamos. Olá. Vai dar uma voltinha, vai dar um passeio, vai. Não deixa de escrever. Aí. Consegui acertá-lo. Nas magias espinhos. Toma. Ninguém chamou aqui. Opa. Pé de cara mítico. Já comecei bem. De nível laranja. Vou usar essa arma. Poder craftar outra. Já craftei já a rainha do punk. Já tem hora no estoque. Ai, essa praga. Só voltando para a caparada. Segura. Para essa praga me deixar em paz. Só pra confirmar se eu tenho a rainha do punk mesmo? Tenho. Eu acho que eu vou craftar a nostalgia. Eu acho que eu vou craftar a nostalgia. Tenho nostalgia. Não tenho. É, já joguei com a nostalgia. Mas gosto de jogar com ela. Vou colocar aqui o Berserker. Essa arma tem pouco manuseio. Vou colocar um Esgrimista. E um Colosso. Proaltar, ela ficou com 2.112 de dano. Que beleza. Mais uma arma boa no estoque. É, ela ficou aqui me esperando. Eu não vou perder tempo com ela. Deixa eu não correr, meu filho. Evento de que? Ah, não vou lá não. Para matar os capangas lá. Do Rice, sei lá. Bandidos, não sei. Só da frente. Essa caixa, galera. Colorida aqui. Essa caixa pequena. É a caixa de arma. Que equivale às caixas brancas de armas que eu arrombo. Foi por isso que, na caixa anterior, que eu peguei o pé de cabra de nível laranja. Tô descendo. Desci, eu avisei. Ah, não. Não quero outro abraço. Vai pra lá. Deixa o meu cabelo falar aqui embaixo. Em paz. Isso, abraça aí. Pensei que ia abraçar lá. O vaso e as plantas. Deixa eu colocar o sangue meio da tela mesmo. Ai, na trave. Ai, na trave... Aqui dentro galera É um jardim de infância Antes de vocês descerem A escada ali Vocês poderiam entrar aqui e lutear Aqui em cima Porque esse jardim de infância Irá se tornar uma área segura E após Se tornar área segura Não terá como Interagir com esses lutes Tem mais nada não? Aqui tem? Tem Ursinho Galera tem um projeto de granada Ao interagir com esse outro urso Também te amo Eu já falei que te amo também Porque toda vez que eu interajo com o nariz dele O personagem tem que sair do lugar Eu já falei que também te amo Não precisa ficar com carinha De enfesado não Não vou te deixar em paz Vou continuar interagindo contigo Vou te tocar sim Não vou parar não Tomei Só perdi um de dano Eu poderia ter esquivado pra trás Mas queria Mas eu quis Que vocês vissem O que iria acontecer E aqui galera Está o projeto Que eu tinha falado Não aparece a opção Poder pegá-lo galera Interagir com ele Porque Não tem como pegá-lo Dessa vez Por eu já ter pego Galera Eu peguei esse projeto Vou até mostrar pra vocês aqui Na aba projetos Quando eu fiz a missão primária A clínica E aqui está O projeto é esse aqui galera Projetor de campo De Stase É uma granada Diferenciada E agora sim É só descer Entra aqui Quem é você? Sou o Gain Shooter E você é coroa? É o Rupert né? O senhor né? Me chamo Crane Estou procurando o Rupert Não, não está Você está procurando um armeiro Que por acaso se chama Rupert Tá bom, beleza Eu quero discutir umas modificações nas armas Trabalha pro Rice? Não Bem, isso ajuda Mas eu estou esperando que a minha esposa Jasmine volte Antes disso não posso sair Faz tempo que ela saiu? Não, não muito Então pode demorar até ela voltar E essas crianças, os pais delas? Mortos, espero Todo dia eu morro de medo que um deles vá até a janela e veja a mãe ou o pai se arrastando pela rua Não sei o que eu faria se isso acontecesse O que disse a eles? Meias verdades Que uma magia terrível tomou conta da cidade E que eu sou um mago do bem que pode protegê-los É meio um jogo sem fim A Jasmine faz isso melhor Mas poxa, sou um armeiro Porque eu estou nessa maluquice de histórias mágicas Parece que você está indo bem Não estou, não Tem uma garota chamada Ayla Ela é diabética Mas a insulina dela acabou faz um tempo E o açúcar no sangue está super alto Ela está desidratada e exausta Jasmine diz que se ela não tomar insulina logo Pode entrar em coma e morrer E aqui estou eu Com um chapéu estúpido de mago E as crianças esperando que eu as cure com uma poção mágica Talvez seja a hora de contar a verdade Não existe mágica do bem Somente a do mal Relaxa, Rupert Tem uma farmácia na cidade Talvez eu ache insulina por lá Sério? Cara, se você pudesse fazer isso Não sabe o quanto eu agradeceria Tem um rádio aqui Se a minha esposa voltar Devo ir pra casa por um tempo Mas eu te aviso antes de partir Agora galera Que eu finalizei a missão A primeira missão secundária E acabei De aceitar A segunda missão secundária Que são missões Secundárias contínuas Como eu tinha dito antes Finalizei Rupert O armeiro E agora eu vou iniciar Poção de cura Bora lá Agora eu vou mostrar pra vocês Na volta eu vou mostrar pra vocês Que não vai ter como Os armários já estão Abertos Mas quando eu voltar Se eu lembrar Vou mostrar pra vocês Que eles ficam fechados E não aparece a opção Pra poder interagir com eles Tanto com o armário Os armários Quanto também Aquela cesta Uou Uou Escutei Um chorinho De um estérico Opa Tá chovendo Zumbi Vai para De tropeçar um cadáver dele Opa Doce Vem cá criança Criança do mal Opa Biscuitos Acorda pra morrer Toma Galera Nessa farmácia aqui Se vocês abrirem essa porta Pode parar o alarme Eu prefiro arrombar Aqui a porta Olá É só galera Vocês interagirem Com essa caixa De primeiros socorros E essas duas geladeiras Essa aqui E essa outra aqui Não tem insulina aqui Vou levantar essa porta Vou levantar essa porta galera E vou mostrar pra vocês Onde desarma o alarme É aqui na parede É aqui na parede Sai atrás de mim Opa Opa Tem um zumbi ali no chão Era a sombra Da árvore Vai escamou E passou Não tem um zumbi ali no chão Ah Fica paradinho Me esperando, tá? Já, já Vou usar seu sangue Então eu vou demimicar o flávio de novo Suas pragas vão ficar gritando no meu ouvido Nosso ouvido, né? Não grita mais? Também não grita mais Apareceu outra praga Mais outra praga Quase trobei com o viral Sai, derrubei a placa Ai, a placa Tô dentro da placa Stop Sai, placa, da minha frente Deixa eu pegar o kit médico Bo... Bo... Ah! Vou aumentar aqui agora os danos das armas de fogo Pronto, agora ficaram tudo com cinco Obrigado, tá? A placa Não grita mais Que viral Se transformou recentemente Em viral Era um humano, galera Que se transformou recentemente Em viral Sai da frente Vão no carrinho, vão Não, quer outro abraço, não Ai, gosto Quando acontece isso De vê-los Se lascando Tem bastante espaço Que se inventar Ah, qual foi praga? Toma 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 também Toma também E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gladiador Ótimo incremento nível 2 de dano Pode gritar no meu ouvido Praga E aí E aí E aí E aí E aí Ota E aí E aí E aí Tem vários capangas do RISE galera E aí E aí Menos um E aí E aí Menos 2 Menos 2 Stealth é comigo mesmo Menos 3 Ai Me viu Menos 4 Me camuflai de novo Menos 5 Menos 5 Menos 6 Queria ter finalizado ela Não finalizei Não gritam mais Ah Para de gritar no meu ouvido Ah Para de gritar no meu ouvido Calou nada E aí E aí E aí E aí E aí Deixa eu arrumar logo isso aqui Não Não Peguei meio que no automático De novo Descarta essas bagaças Não Não Fica aqui dentro Toma Pronto De novo galera Só interagir Com essa caixa De primeiro de socorro E com essa geladeira Não encontrei insulina Troy Tá me ouvindo? É o Crane Sim Crane O que você precisa? Tem um monte de crianças na creche em Magic Fortress Sabia disso? Isso é novidade Achei que o lugar estivesse vazio Eles precisam de ajuda? Pelo que vi sim Vai demorar até que alguém chegue lá Entendi Eu vou ficar aqui até alguém chegar Enquanto isso Eu preciso de insulina Eu tô numa farmácia agora Mas tá vazia Você poderia checar se o computador ainda funciona Deve haver registros das pessoas que compraram insulina Junto com os endereços delas Valeu Troy Desligo Rupert Aqui é o Crane Eu não tive sorte Droga A Hila está deitada e não parece bem Acho que o tempo está acabando Tem um recibo aqui com uma grande quantidade de insulina vendida para alguém chamado Ekran Boskert Conhece? É o pai da Hila? Talvez ele tenha deixado insulina na casa deles O endereço deve estar no recibo Tá eu vou lá dar uma olhada De novo essas pragas Irmãs gêmeas Irmãs gêmeas Toma Toma também Pronto As irmãs gêmeas Não gritam mais Tinha que colocar o sangue de novo na tela No meio da tela Melhor dizendo No meio da tela Não coloquei o sangue no meio da tela Não coloquei o sangue no meio da tela Nessa outra farmácia aqui Que eu mostrei para vocês ali É pouco Nessa segunda E agora Por que galera? Essa segunda farmácia fica aqui ó Perto De onde eu tenho que vir Por isso que eu fui primeiro Naquela farmácia anterior Para depois vir Nessa segunda Que eu fui Tem um viral Um viral ali Tem um status de zumbi aqui ó Item Item Colecionável Olá Acabou de sair uma viral ali Um viral No buraco ali ó Acorda para morrer É só interagir galera Com esse bilhete aqui Na geladeira Na porta dela Arica Tô indo na farmácia Pegar o remédio da alha Depois vou na pizzaria Farhat E então vou pegá-la na creche Devemos estar em casa Com um jantar a seis Te amamos querida Akren Então ele foi a farmácia Mas nunca foi pegar a filha Rupert Onde é a pizzaria Farhat? Quê? Me passa o endereço É perto da Magic Fortress Na Mercantile Street Aqui Onde é o mundo? Uma... 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 Uma uma zubi? Viral Virais Essas pragas não param de vir, não Entraram Uma entrou aqui Atravessou a porta Aqui What the fuck, toma Desgramada Atravessou a porta que eu tinha fechado Só porque eu fiquei de costas Aqui Ou atravessou essa porta Ou ela Atravessou aqui a parede Vou perder tempo com vocês não virais Essas pragas não param de vir Isso porque eu não estou nem fazendo barulho Mais pragas Opa, foi esse negra De nível violeta Dá uma raiva no grito desses virais Que bagulho irritante Para de gritar Para de gritar também Vem cá Acabonado, infeliz Fica quieto aí Ué Ai Tá chorando que nem o Kiko Vai Eu preciso mandar pra gala Isso Ela já estava lá Na parede Depois Ela voltou A ficar Encostada na parede Não perca o tempo A roubar Essa caixa Caixa de arma Vários zumbis fingindo que estão mortos Ou dormindo Sai Daí Fiquei preso aqui E eu Bem foi aquele evento ali Ignorei Lembrei Galera Aqui ó Vejam Que não tem Não aparece mais a opção De interagir com os armários Esses loots Que eu interagi antes E também Com a cesta Mesmo eu já ter Pego Anteriormente Mas daria Pra poder interagir de novo Sem que estariam vazios Né Não tem como fechar a porta Toma a roupa A estulina Não acredito que você conseguiu Ela vai ficar bem? Sim sim É exatamente o que ela precisava Eu vou cuidar dela Mas pode distrair as outras crianças Enquanto isso? É que Eu estou bem ocupado Só fale com elas Mas nada Eu já disse que você é um grande guerreiro Tipo um cavaleiro Sério? Quando sua esposa volta? Vai dar tudo certo É só uns minutinhos Crianças Esse grande herói Voltou com uma poção de cura Para a Ayla Agora ele vai ficar aqui E proteger vocês Enquanto eu dou a poção Para a Ayla Peraí Não vou demorar Hum Galera Agora eu finalizei A segunda missão secundária Poção de cura E vou iniciar A terceira missão secundária Que é desse guri aqui O Kajin E aí amigo Qual o seu nome? Kajin Kajin? Gostei desse nome Eu tenho um segredo Mesmo? Eu também Qual é o seu segredo? Eu sou agente da GRE E você? Você pode encontrar os meus blocos? Isso não é bem um segredo Mas alguns deles estão lá embaixo Perto do porão E o senhor Rupert Diz que nós não podemos Nunca ir até lá Nunca Mas eu fui lá Só para ver Ouvi um barulho assustador E derrubei todos os blocos Eles estão Meio que espalhados Você pode pegá-los de volta? É um grande pedido Mas eu vou tentar E agora é só aceitar Blocos Para o garoto Eles estão espalhados Galera Nos andares Nas escadas E também lá embaixo No térreo Aqui tem o primeiro O segundo Terceiro Quarto Como vocês podem ver Estão espalhados Não só Nas escadas Também nos andares Gostou, galera O gemido De uma zumbi Agora deu para ouvir Legal O quinto O sexto E os três últimos Estão Dentro dessa caixa Que certamente Deve ter sido A caixa Que o guri Estava É Em mãos E acabou deixando Aqui Ao ter se assustado Com o gemido Dessa zumbi Estar atrás Daquela porta Ah, dá para subir Dá para subir direto Com o gancho Mas esqueci Deixa para lá Toma, Kadim Seus blocos Olha aí, Kadim Todos os blocos Estão aí Valeu Ei Você vai contar Para o Rupert Sobre isso? Então Vai manter o meu segredo? Que você trabalha para Qual é o nome? O seu segredo Está a salvo, Kadim Mas preciso falar Com o Rupert Sobre os barulhos No porão Eu também Os ouvi Ah, ela está bem Ela está dormindo agora Ela precisa de tempo Para se recuperar Obrigado de novo Sr. Crane Minha esposa Deve estar de volta A qualquer hora E eu sei como essas crianças São cansativas Então acho que você Quer continuar na estrada Ainda não Mas Os nossos suprimentos São bem limitados Isso é responsabilidade demais Para uma pessoa só Rupert Eu chamei ajuda Logo alguém deve chegar Isso não é necessário Jasmine e eu Conseguimos fazer tudo Rupert Eu fui lá embaixo Eu fui lá embaixo Vou encerrar agora Por ter finalizado As três missões secundárias Que foram Três missões secundárias Contínuas Rupert O armeiro Poção de cura E blocos Para o garoto Voltarei em breve Nas duas próximas Missões secundárias Que também serão Duas missões secundárias Contínuas Do Rupert Aquele coroa ali Até lá